Galera, você que quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peixe, poder luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Maracão Gamer, tamo junto rapaz. E aí galera aí do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal de GTA Online. Galera, no vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês um método que já está funcionando há muito, mas muito tempo mesmo, de como está criando o slot mágico totalmente solo, rapaziada, muito simples de fazer, fácil, rápido, muito fácil de fazer, beleza? Vamos lá então, rapaziada, eu estou numa sessão de convite aqui, beleza? Vamos mostrar o que precisa ter para a gente conseguir fazer o glitch 100%, fechou? Vamos na internet então, ó. Vamos vir aqui na Air Stock, vambora. Vamos apertar aqui na Air Stock, tranquilo. Vamos vir aqui ó, a gente vai precisar ter também, rapaziada, nosso Centro de Operações Móveis, espaço 3, Armazém Pessoal de Veículos, ou vazio ou cheio, a minha preferência é cheio, tá galera? Vocês vão entender mais no final do vídeo, fechou? É, vamos precisar ter também, agora vamos vir aqui na Viagens de Transportes, Pedal End Metal, e antes de precisar ter também, qualquer bicicleta ir nos racks, beleza? Em 3 garagem, ou em 2 garagem, rapaziada, pelo menos, essas duas, também tem 2 bikes só, galera aí, eu tava tentando fazer o slot mágico antes, e aí, que colocar a moto ou o carro na vaga da WBX não hack, eu colocava e não conseguia fazer, beleza? Essa aqui já é minha sexta tentativa já, eu entro da hora que dá certo, método do slot mágico não é sempre necessário de ficar, tá galera? Vocês entendem? Olha aqui agora em Flores de Close Maze Bank, fechou? E antes de precisar ter, rapaziada, qualquer complexo da cidade, qualquer complexo, tá galera? Qualquer complexo dá certo, ok? Qualquer um dá certo, não precisa ser exatamente o que eu tô mostrando, pode ser qualquer um, fechou? Rapaziada, nós vamos precisar ter complexo, é a nossa Arena War, tá galera? O principal requisito aqui é a Arena War, ou a oficina, qualquer um, galera, rapaziada, sub salão 1, 2, ou a oficina, qualquer um da oficina dá certo, tá galera? Fechou? Vamos voltando aqui então, galera aí ó, vamos saindo aqui, beleza, rapaziada, também vamos precisar ter o modo de mira diferente, eu tô com mira ali vestida, beleza? Vamos precisar ter alguém com modo de mira diferente, vamos testar aqui, eu já testei, eu já testei um, uma pessoa antes, já testei se é o GSIPS, ele tá com mira diferente da minha, eu vou testar pra vocês verem, vou ensinar vocês, vamos no que ó, cancelou? Beleza rapaziada, tá com mira diferente, se eu cancelasse a Arena War e voltasse pra tela do jogo, eu tava com mira igual, vamos dizer que eu assistia pra direita, pega o Sponcierge, vamos dizer que no buzzer, dá um clique no buzzer só, um cliquinho, agora rapaziada, vocês vão seguir alguém com modo de mira diferente, não clica pra sair com buzzer, vamos seguir alguém primeiro com modo de mira diferente, beleza? Deixa um clique pra sair com buzzer, vamos seguir aqui então rapaziada ó, vamos lá, confirmar primeiro, o atalho da alerta vai confirmar o buzzer, espere de 5 a 10 segundos, clica rapaziada, espere de 5 a 10 segundos, e vamos cancelar, cancelou, beleza, abrir o mapa aqui, vamos marcar nosso cassino, vamos lá pro nosso cassino agora, beleza? Lá rapaziada, você vai confirmar o primeiro alerta, e atrás do primeiro alerta, vai tá a tela do buzzer, automaticamente você confirmar o alerta, e automaticamente você vai confirmar a tela do buzzer direto, beleza? Vai dar um clique pra confirmar o primeiro alerta, e cancelar o segundo, beleza? Rapaziada, vamos lá pro nosso cassino agora, chegando pro cassino, rapaziada, eu não boto vocês, beleza? Acompanha o vídeo aí, pra você conseguir fazer o ajuste mágico tranquilo, sozinho rapaziada, muito simples fazer mesmo, top, bora! Chegando no cassino rapaziada, vamos pro lado de paraquedas do avião, do buzzer direto, galera, agora a pressão, essa parte, essa parte tem que cair certo, galera, essa parte aqui tem que ser um pouquinho, que é um pouquinho abrindo doce, galerinha, vamos cair de paraquedas em cima do nosso cassino, ali na parte que tem que escutar o H de porto, beleza? Agora a gente tem que entrar pelo terraço do cassino, ok? Vamos lá então galera, vamos cair devagar aqui, se cair errado, se cair na parte da piscina, na parte de cima, é só entrar na portinha ali da parte de cima do cassino, agora se você cair lá embaixo de tudo, aí tem que fazer de novo rapaziada, infelizmente tem que ir lá no complexo e fazer tudo de novo, beleza? Que eu não sei se dá para entrar pela porta lá na frente, fechou? Chegou aqui rapaziada, vamos aqui ó, vem aqui na porta do terraço, tranquilo, opa, vamos lá, tranquilo é um, vem aqui rapaziada ó, vai na cansa entre o personagem entrando, e vamos clicar aqui ó, em penthouse, você clicou em penthouse, vamos seguir alguém com modo de mira diferente novamente, beleza? Confirmar primeiro e cancelar o segundo, fechou? Vamos lá então, tem que cuidar essa tela aqui rapaziada ó, o personagem vai aparecer na penthouse, e vai na tela preta, na tela preta, lá também você vai seguir alguém com modo de mira diferente, beleza? Confirmar primeiro e cancelar o segundo, ok? Vamos aqui ó, confirmar primeiro e cancelar o segundo, beleza rapaziada ó, como vocês podem ver, a gente está sem minimapa, e não consegue levantar o celular, Se você está desse jeito, perfeito rapaziada, tudo dando certo por enquanto, vamos abrir nosso mapa aqui, e agora rapaziada, não vou mostrar para vocês, eu quero teleportar lá para o nosso apartamento, beleza? Qualquer apartamento, chegando aqui rapaziada, eu vou dar uma aceleradinha, quando chegar no apartamento eu volto com vocês, ok? Vamos embora para o nosso mapa rapaziada, bora, bora. E aí rapaziada, chegando no apartamento, vamos abrir qualquer garagem do apartamento aqui, qualquer uma rapaziada, não tem garagem específica não, pode ser qualquer uma, eu vou entrar nessa primeira garagem mesmo, mas não tem problema rapaziada, pode ser qualquer garagem, beleza? Beleza? Não precisa ser o último do mecânico, não, eu fiz normal, deu certo rapaziada, vocês vão perceber também galerinha, que a tela fica meio, uma cor diferenciada, beleza? E aí se não está dando certo, ok? Vamos aqui no rack de bicicleta, ó, sentinha para a direita, uma sentinha para a direita só, ok? Eu sentia para a direita, beleza rapaziada, vamos aqui ó, e vamos entrar em outra garagem do mesmo apartamento com a bicicleta, beleza? Ou em outra garagem de qualquer lugar. Entra aqui na garagem, dentro da garagem da rapaziada, tem que estar completamente cheio da garagem, com o frame da garagem cheia, ali, como você pode ver agora, a gente está com o menu da garagem da penthouse, não estamos com o menu da garagem do apartamento aqui, a gente está com o menu da garagem do apartamento, vamos, tem que deixar uma moto, deixa uma moto de preferência, lá na penthouse, não é na vaga da penthouse, faz um golpe deste carro não. Vamos substituir, vamos dar uma barriga lá para a penthouse, e o primeiro veículo ali, que no meu caso deixei um carro, vai vir para o rack de bicicleta, beleza? Deixe uma moto de preferência, rapaziada, o carro que está ali vocês vão perder e vai para o rack de bicicleta, beleza? Deixe uma moto de preferência. Galerinha, beleza, chegou aqui ó, vamos deixar a nossa restauração na penthouse do cassino, beleza? Para facilitar o nosso trabalho, venha aqui, salva o mundo trás, eu explico o mesmo trás que você está, veja galerinha, e vamos mudar de sessão, para a gente estar conseguindo mandar nossa BMX no nosso centro de operações móveis, aqui está tudo dogado, não vai dar. É isso galera, chegando na sessão aqui, o que tem que fazer? Vamos vir aqui ó, menu de instalação, vamos tranquilo, eu criei outra sessão, rapaziada, eu estou em uma sessão de convite nova, rapaziada, eu fui para o criador, eu criei uma sessão de convite, ok? Menu de instalação, propriedades móveis, centro de operações móveis, e vamos solicitar nosso veículo pessoal. Vamos solicitar nosso conner, rapaziada, que é o mais fácil, porque eu vou lá na penthouse, vou mostrar para vocês, na garagem da penthouse, vou mostrar para vocês que a nossa BMX está lá na vaga da penthouse. Na vaga de carro, ok? Vamos lá então galera, a gente arrebenta de like já, é topzera, muito simples de fazer, solo, não precisa de ajuda de ninguém, muito top de fazer mesmo, beleza? A minha penthouse, não precisa ter na vaga de carro, porque a gente conseguiu por uma BMX na vaga de carro, sem nenhuma ajuda, né galera? Vamos lá então, olha ali, chegando aqui na penthouse rapaziada, rapaziada, vocês podem ver que a BMX não é o aparelho, mas ela está aqui, né rapaziada? Vamos ver aqui no menu de mudar as letras de posição, aqui ó. Olha lá, primeira rapaziada, a primeira BMX ali ó, Scotcher, ela é a BMX que a gente procura no apartamento, beleza? Então a gente está ali rapaziada, beleza? Vamos fazer a penthouse então rapaziada? A minha ali, diferente de uma moto, beleza? Uma moto é um carro que você vai perder, porque eu deixei um carro com o mod meu ali e me ferrei. Depois que eu fui fazer a modificação que eu vi. Ô amigo, nosso comércio, está o nosso veículo pessoal, beleza? Vamos tranquilão aqui. Solicitou rapaziada, o que vai vir, é meu easy clássico. Porque eu tentei, eu testei, tentando fazer lote mágico antes, e não deu certo rapaziada, não estava conseguindo fazer. Olha, eu fui tentando, e que tenta rapaziada, você pode ver ó, esse miserável aqui, não estava dando certo não rapaziada. E que tenta rapaziada, método de lote mágico, nenhum 100% eficaz, beleza? Tem um que consegue definir, tem uns que não consegue definir, tem que tentar rapaziada. Eu tentei um monte de vezes e consegui rapaziada. Com o primo garagem cheia, tem que estar cheio rapaziada, tem que estar completamente cheio. Tem que tentar rapaziada, tem uma hora de acerto. Vamos substituir rapaziada, o estilo da nossa bicicleta, beleza? O estilo da nossa BMX. Cabimento 3 vai para o com, e o carro vai vir aqui para a vaga da BMX, beleza? Pronto rapaziada, o nosso uso de lote mágico está quase 100%, beleza? Está quase pronto. Vamos sair da frente de raça então rapaziada, vamos vir aqui. Vamos abrir nossa primeira instalação novamente. Vamos lá rapaziada, está quase pronto já. Na parte final do clube tinha quase. Clube das mãos, 100 de preços móveis. É ali uma instalação velha que não dá para solicitar o pessoal do PON. Vou esperar 30 segundos. O que eu vou fazer então? Cabo essas para nós. Eu vou registrar com o motoclube, vou solicitar o MK2. E vamos lá para a arena rapaziada, vamos lá para a nossa arena. Que de lado vai ter que cruzar, vai ter que cruzar na arena de qualquer jeito mesmo. Então pode facilitar nosso glitch. Vamos lá para a nossa arena então. Ficar muito mais rápido nosso glitch, fechou? Vamos lá então rapaziada. Chegando na arena eu volto com vocês, tá rapaziada? Acompanha, não pula o vídeo não para você não estar fazendo nada de errado. Beleza? Vamos lá então. Chegando na arena eu volto com vocês, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza rapaziada. Aqui na arena, vamos devolver nesse no k2 né? Vamos colocar o outro vídeo pessoal. pessoal, vem com o nosso fone rapaziada também outra dica, deixe a sua exploração aqui na arena rapaziada, para facilitar para vocês depois no curto da profissão, vem aqui na seleção 100% de preços móveis, vamos solicitar o nosso vínculo pessoal, o que vai vir é nossa BMX, estava dentro da nossa penthouse lembra, fechou rapaziada, chegou nossa BMX aqui vamos explodir nossa BMX agora, beleza, pode ser BMX, pode ser qualquer BMX rapaziada, não precisa ser exatamente esse roster não, pode ser qualquer um, tacou a bomba ali rapaziada, vamos explodir, ou a bomba, ou o treguiado, beleza, vem aqui agora, peraí que eu vou tentar sair, senão eu vou morrer, se eu morrer, a gente está deslizando um glitch, dá ruim, tudo de bom, vamos entrar mais longe aqui ó, celular, internet, vem aqui na arena war, vem com os melhorados, vamos comprar um vínculo clássico rapaziada, 300 mil, vamos comprar nosso com, tem que dar essa alerta aqui ó, de substituir, confirmar de substituir, pronto rapaziada, olha ali, eu vou entrar na arena war aqui, quando o vínculo chega, eu também não morrer para a polícia, quando o vínculo chegar, eu volto com vocês, tá rapaziada, vamos lá então, quando chegar o vínculo eu volto com vocês, rapidão, demora pra caramba, não precisa chegar também, oh delícia, melhor que eu voltava com vocês, vou chegar né, voltando aqui rapaziada, o vínculo já chegou, no meu conto rapaziada, vamos lá então, instalação, propriedades móveis, centro de operações móvel, solicitar dinheiro pro pessoal, vambora, vamos testar aqui, e o que tem que vir aqui rapaz, é a nossa suíza, a gente comprou dentro do nosso centro de operações móvel, é perfeito rapaziada, vamos entrar no nosso suíza aqui então, tranquilão, vambora, entrou o Luísa aqui então rapaziada, vamos entrar na nossa arena war, qualquer andar, ou arena 1, ou arena 2, ou oficina da arena, fechou, qualquer andar dá certo rapaziada, Eu vou entrar na nossa arena 2 rapaziada, mais fácil de fazer, mais rápido, vamos entrar aqui, pode estar tanto cheia, ou vai, ou, não precisa estar cheia rapaziada, pode estar vazia ou cheia, ok, não importa, eu vou substituir esse meu suízo aqui, esse meu suízo aqui, tranquilo, não é nem mod, não é mesmo, vamos lá então rapaziada, o que a gente vai fazer então, entrou aqui na arena, colocou o carro aqui então, Então, vamos vir aqui até ele, vamos entrar no nosso suízo então, novamente, vamos entrar aqui tranquilo, aqui o que a gente vai fazer, seguinte, galerinha, vocês vão perceber, que eu não tenho placa de captura ainda, Então, na parte de desligar a internet, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né, que eu melhorei, é nada de guerra, deixa aqui nesse meu suízo de Easy Futuraço, na parte de desligar a internet, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu não tenho placa de captura, beleza, como eu não tenho placa de captura, então rapaziada, não dá pra mostrar, o vídeo corta no meio, então, quando você clicar aqui, o vídeo se transformar no Futuraço, você vai lá desligar a internet, deixa que ser muito raro, tá rapaziada, tanto o PS4, tanto o Xbox, Xbox, vai desligar a internet mesmo, configuração, offline e online, clicou aqui ó, transformou o Easy, no Futuraço, você vai no PS4, você vai desligar a internet e ligar, beleza, tem que ser muito raro, então ó, transformou ó, desligou a internet, beleza, rapaziada, muita desculpa mesmo, você que dá um entender, ó, deixa aí no comentário, que eu vou ajudar vocês, o GT Online, jogar GT Online, sessão aberta para o convite, você que não entender, a parte lá de desligar, de desligar a internet, pode escolher no comentário, que eu vou ajudar vocês, perfeitamente, beleza, é como eu tenho placa de captura, rapaziada, não consegui mostrar pra vocês, como que faz, mas naquela parte lá, que você transformar no Futuraço, no Xbox, você vai em configurações, configurações de rede, fica offline, volta pro jogo, confirma o alerta primeiro, e quando você, confirmar o alerta, você vai em configurações de novo, e fica online, volta pro jogo novamente, beleza, o PS4, quando você, enfim, vai em continuar o Futuraço, você vai, virou o Futuraço, se liga a internet, volta pro jogo, espera as nuvens se mexer, se liga a internet de novo, beleza, Desculpa mesmo, rapaziada, não consigo mostrar, por causa da placa de captura, que eu não tenho ainda, beleza, vamos lá então rapaziada, chegou aqui na sessão de novo, vem aqui na, eu vim, olha o meu Instagram B2 né, olha o meu sessão, rapaziada, Perfeito rapaziada, muito bem, muito top, é tu 100% funcionando, tem que ficar nesse jeito assim rapaziada, com a cor original, tudo original, só com o interior de Secret Gold, ficou assim o jeito que tá no vídeo, Serios da Ultimática 100% funcionando, então é isso rapaziada, muito obrigado por vocês que estão aqui, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, pode deixar no comentário para mim, que eu resolvo para vocês, então até para o seu vídeo rapaziada, arrebenta o joinha, ficando no canal, compartilha com os amigos, e ativa as notificações rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui, vamos ver o seu rapaziada, até o próximo vídeo, tchau tchau galerinha, tchau obrigado